Música Água, sol e muita tranquilidade. Tudo isso pode ser encontrado em Bonito. O destino turístico favorito de muita gente que busca lazer e o contato com a natureza. Conhecido internacionalmente pelas belezas naturais, Bonito, no sudoeste de Mato Grosso do Sul, integra o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Todo ano, milhares de turistas venham ao município atraídos por mergulhos em rios de água cristalina, pelas belas cachoeiras, cavernas e grutas. Um dos principais cartões postais é a Gruta do Lago Azul. A cidade está localizada em um dos vales de Planalto da Bodoquena. Os visitantes encontram motivos de sobra para virem aqui não só no verão, mas também durante a estação mais fria do ano. Este restaurante é um dos que participam da mostra gastronômica. O chefe Antônio Carlos, mais conhecido como Tó, é especialista em pratos regionais sul-matogrossenses. Para a edição deste ano, ele preparou este prato, o filé de porco ao molho com guavira. Então a gente criou um prato, como a guavira é a fruta do Mato Grosso do Sul, nós criamos um prato usando a guavira, aproveitando a guavira na culinária. Nasceu o pintado ao molho de guavira e depois nasceu o porco, o lomo de porco, porque a gordura do porco, o grelhado do porco, ele combina muito com a calda da guavira. É um prato muito simples, a gente pega a guavira cozida e coloca no grelhado. E combina bastante, fica muito bom. É um prato sul-matogrossense. Mas aqui é possível encontrar muito mais. Nossa equipe entra na mata e percorre a trilha suspensa em madeira. Logo nos deparamos com uma vista de encher os olhos. Aqui a água é límpida e a pequena e longa cachoeira apresenta um espetáculo natural de água em forma de véu. Mas nem só de paisagens naturais vive o turismo de bonito. Quem gosta de aventura agora tem um motivo a mais para visitar este paraíso encravado na Serra da Bodoquena. Recentemente começou a funcionar esta tirolesa, que é a maior do Mato Grosso do Sul. São 20 metros de altura e 450 metros de extensão. A descida dura em média menos de 40 segundos. Mas é garantia de muita emoção. Do alto, toda a paisagem se descortina no horizonte. Vamos descer daqui a pouco. A cancela se abre. O nosso repórter cinematográfico Weasley Weber então parte. A velocidade aumenta e logo o cenário verde de quedas d'água se revela do alto. A chegada é tranquila. Agora é a minha vez. A pressão é grande. Pelo rádio vem a autorização para descida. E depois de muita concentração e espera, finalmente eu parto para a descida. E além do turismo de aventura, os visitantes encontram outras atrações de lazer, como essa piscina natural. Aqui a água não recebe nenhum tratamento químico. A piscina é convidativa para se refrescar do intenso calor. Mas o passeio ainda não terminou. Seguimos por mais 1.500 metros pela mata. O grupo caminha e sente a brisa entre as árvores. Durante a trilha, algumas das belezas naturais vão se revelando. Este é o rio bonito. Mas antes de entrarem na água, os visitantes recebem um treinamento. Para fazer a flutuação, é preciso usar roupa de mergulho, máscara, snorkel e um colete salva-vidas. O colete serve para flutuar e também para evitar que o leito do rio seja tocado pelos visitantes. Aqui foram plantadas mais de 30 mil mudas nativas. Todo esse cuidado tem como finalidade a preservação. Nós conseguimos, além de recuperar toda a camada vegetal que hoje protege todo o leito do rio, os animais que vivem dentro da área da reserva. Então nós temos mais de 300 espécies de aves que começaram a frequentar toda a área. Depois que começamos o trabalho de recuperação. Algumas espécies de mamíferos. Dentro da água nós temos 17 espécies de peixes. Além disso, nós temos jacaré, temos sucuris que só podem ser avistados novamente por conta de todo esse trabalho de recuperação que vem sendo feito ao longo desses oito anos. Agora vem o ponto alto do passeio. A Nascente Azul. Uma verdadeira obra de arte da natureza. A visão é inacreditável. A vista de rara beleza nos convida para um passeio marcante. Durante um pequeno trajeto, todo mundo fica admirado. A água é muito límpida. Pode até não parecer à primeira vista. Mas a profundidade é de 7 metros. Logo em seguida, vemos najas. Essas plantinhas verdes são responsáveis pela liberação de uma grande quantidade de oxigênio. A nossa equipe nota a presença de vários cartumes. Aqui os peixes têm fartura de alimento. Dentro da água, a sensação é de que estamos em outro mundo. Ou em outra dimensão. Renan veio de Vitória, no Espírito Santo. E se encantou com o lugar. Um lugar excepcional. Beleza naturais incrível. Água muito clara. Até vida aquática. Muito bonito mesmo. Sensacional aqui. As atividades de flutuação tornaram bonito conhecido mundialmente. E tem atraído cada vez mais turistas. Hoje não tem a necessidade do visitante saber ou não nadar para fazer uma atividade de flutuação. Nós contamos com guias credenciados hoje nesses atrativos. Eles precisam ter seus primeiros socorros em dia. Custo de salvamento aquático. E além, é claro, de usar os equipamentos mais adequados, mais modernos que existem disponíveis no mercado. Dona Isildinha mora em Curitiba. E veio pela primeira vez a Bonito após receber uma indicação de uma sobrinha. E ela não se arrependeu nem um pouco de ter tomado esse contato com a natureza. Afinal, tudo aqui é belo. Ou melhor, bonito. Valeu muito a pena. Acabei de fazer uma flutuação. Parece que eu estava sonhando. Muito lindo a natureza aqui, as cachoeiras, as fazendas, muito lindas. E também as grudas. Nossa, é maravilhoso. Não tem muita explicação. Só mesmo a gente vendo para sentir toda essa natureza, esse contato aqui. Muito gostoso. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri